A polícia conseguiu elucidar o caso relacionado ao adolescente, o Carlos Alberto Padilha, de 16 anos de idade. E olha, requintes de crueldade foram utilizados nesse crime. São muitos detalhes que o delegado Ari José Sotorriva, responsável pela investigação aqui desse caso, responsável pela delegacia de Nova Veneza, vai explicar pra gente. Preste atenção, hein? Preste atenção no que as pessoas são capazes de fazerem adolescentes de 16 anos de idade. Aqui perto, bem pertinho de você, delegado Riva, como tudo aconteceu? Nós iniciamos, a polícia iniciou as investigações a partir da descoberta do corpo, já em adiantado estado de decomposição e com as partes, os membros inferiores cortados, os braços estavam separados do tronco e a cabeça também estava separada. Iniciando as diligências, nós chegamos a dois adolescentes que se diziam amigos da vítima. Eles, nos depoimentos que eles prestaram aqui, corroborado com as demais provas juntadas ao inquérito policial, com frieza disseram como fizeram o crime, se encontraram com a vítima, foram até... Isso aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2019, se encontraram com a vítima em Nova Veneza, foram até o local, até um mato, onde usaram drogas, se dizendo amigos da vítima, já com intenção de matá-la, em função da vítima tê-los dilatado como autores de crime de tráfico de droga, um crime de tráfico e furtos, segundo o que eles afirmaram aqui. Chegando nesse local, então deram droga para a vítima, deram maconha para a vítima fumar, em um determinado momento, de surpresa, resolveram pegar dois pedaços de pau que encontraram no chão e desferiram vários golpes na cabeça da vítima, fazendo com que ela desmaiasse e ficasse sangrando, agonizando no mato, nesse mato que é à beira de um rio, o bairro Bortoloto, lá em Nova Veneza. Saíram, então, desse local, deixaram a vítima lá, agonizando ainda com vida, retornaram para esse local em torno de duas horas depois, de posse de faca, se desferiram vários golpes de faca na altura do tórax da vítima, várias perfurações. Esse ato dos golpes de faca foi o que causou a morte da vítima. Deixaram o corpo da vítima nas margens do rio, coberto com folhas, e no dia seguinte resolveram retornar ao local para separar os membros superiores, cortaram, então, os dois braços da vítima, o pescoço, separaram a cabeça do tronco e deixaram novamente nas margens do rio, pretendendo enterrar essas partes desse corpo, esconder em local distante dali, já que ali é um lugar próximo de uma casa. No dia seguinte, pediram ajuda para... foram até o local que pretendiam enterrar, cavaram uma cova rasa que teria espaço insuficiente para enterrar a vítima. Então, pediram ajuda para um padrasto, e o padrasto resolveu auxiliá-los abrindo a cova, e eles, então, levaram os pedaços do corpo da vítima, os membros e a cabeça e o tronco, até esse local e enterraram o corpo da vítima. Em torno de oito dias depois que o corpo foi descoberto, já em adiantado estado de composição pela polícia no local dos fatos. E por que eles fizeram isso? Eles alegam que estavam se vingando, queriam se vingar da vítima, porque a vítima tinha delatado eles pelo fato de eles terem participação em crimes de furto, que não era verdade, segundo um deles, embora tivesse bastantes antecedentes nesse sentido, e também em um crime de tráfico de drogas, que esse adolescente acabou sendo apreendido na oportunidade que foi delatado, foi apreendido com ele, foi apreendido a droga e ele foi conduzido até a delegacia. Tinha algum papo de que esse caso, essa morte, poderia ter alguma relação com furtos que o jovem teria cometido? Então, isso foi descartado? Não, essa situação não foi confirmada, as investigações não demonstram isso. O que foi, o que está claro para nós, através dos depoimentos, das várias diligências efetuadas, é essa questão da vingança. Tem questão de qualificadoras aí nesse crime de homicídio? Nós temos três no mínimo, meio cruel, recurso que dificultou a defesa do ofendido, ela foi pega de surpresa, não foi possível oferecer qualquer chance de defesa, e ainda temos a dissimulação, eles simulando serem amigos, convenceram a vítima até ir até esse local com eles, dizendo que iam combinar práticas de furto, era esse o combinado, o hipoteticamente combinado, convenceram a vítima até esse local e daí surpreenderam ela com as pancadas, com os pedaços de pau. Que situação, e nesse caso o padrasto ali de um deles, que ajudou na ocultação, ele responde, é pela ocultação? O padrasto, como não tem participação direta no homicídio, ele deve responder pela ocultação de cadáver e também pela corrupção de menores, já que os autores dos adolescentes infratores são adolescentes, são menores. Deve responder por esses dois delitos. E os adolescentes, vai ser pedido a internação? Já pedimos a internação dos dois adolescentes e estamos aguardando decisão judicial nesse sentido. Eles, de forma tranquila, colaboraram com a polícia, em nenhum momento tentaram inventar histórias? Confessaram com bastante frieza, não demonstraram qualquer arrependimento e inclusive disseram que são capazes de agir da mesma forma em outras oportunidades, desde que contrariados, uma vez contrariados, as suas vontades poderão agir da mesma forma. Tinham a informação de que no WhatsApp estava rolando um vídeo com o Carlos Alberto sendo torturado antes de morrer. Procede essa informação? Essa informação veio, veio para nós, porém, segundo as pessoas que nós ouvimos, ouvimos várias pessoas, testemunhas, esses vídeos teriam sido apagados, assim que foram transmitidos, teriam sido apagados pelas pessoas que nós tivemos contato, então não foi possível a localização. De qualquer forma, está morto. O Carlos Alberto Padilha, 16 anos de idade, dois autores também de 16 anos, devem ser internados em breve. Veja só, mais uma vez, um caso bárbaro registrado na cidade de Nova Veneza, ali no bairro Bortoloto. Os dois, todos envolvidos, são de Nova Veneza mesmo? Todos de Nova Veneza, os três, a vítima, alguns antecedentes, poucos antecedentes, furto, alguns furtos. O adolescente, o que a gente atribuiu de maior periculosidade, tem várias entradas nas delegacias, foi inclusive internado, tentativas de homicídio, furtos, estupro. E um dos adolescentes, o que auxiliou esse, que foi o que planejou o crime, poucos antecedentes também, crimes de ameaça, crimes, assim, de menor gravidade. Delegado Ari José Soto Riva, conversando com a gente, a Polícia Civil, então, consegue elucidar muito rapidamente, muito rapidamente, este caso, na Delegacia de Polícia de Nova Veneza, o Carlos Furtado, também, que é o policial responsável lá na Delegacia de Polícia Municipal, o delegado Riva, a equipe de investigação, aqui da 2ª DP de Cristina, que responde pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Veneza, todos eles na elucidação desse crime bárbaro registrado em Nova Veneza. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini e mais uma reportagem de Polícia.